Música 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 Agora canta como você A minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só se chegou quando o livro sofreu Eu já tava bem Dizem sua vida, e com essa mensagem Sua maldade, quero brincar com você Quando lembra da gente Você vai querer o meu beijo na boca Aquele mil terremio não deixe você ligar Aquele mil terremio não deixe você ligar Beijo, meu amigo Batista Lima Aquele mil terremio não deixe você ligar 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 Se quer é me curar A mão com jeito, manda ela se abençar Daqui a pouco o coração pode parar outra vez Não sei se consigo aguentar A vida é ela Aquele mil terremio não deixe você ligar 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 Aquele mil terremio não deixe você ligar